Solicito ao Sr. Secretário para fazer a leitura de um trecho da Bíblia. Evangelho, Mateus capítulo 5, versículo 8. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Solicito ao Secretário para fazer a leitura da ata da sessão anterior. O pedido de dispensa da leitura da ata feita pelo vereador Tiago está em votação. Os senhores vereadores que forem favoráveis à dispensa da leitura da ata permaneçam como estão. O pedido foi aprovado por unanimidade. Algum vereador deseja retificar a ata da sessão anterior? Como nenhum vereador se manifestou, a mesma será assinada pela mesa e demais vereadores presentes. Comunico que o balancete da Câmara Municipal encontre-se à disposição dos senhores vereadores na Secretaria da Câmara. O secretário fará a leitura das matérias constantes do expediente. Ofício Ministério Público, comunicando o arquivamento do inquérito civil para apuração de ocorrência de improbidade administrativa decorrente da contratação de sociedade de advogados para prestação de serviço de assessoria jurídica. Coloco o ofício à disposição dos vereadores na Secretaria da Câmara. Ofício Ministério Público, comunicando a instalação de inquérito civil para apurar irregularidades evidenciadas pelo Conselho Municipal de Saúde. Superfaturamento na aquisição para instalação de obras no pronto-socorro municipal. Referido ao ofício, ficará à disposição da Secretaria da Câmara. Ofício Diretor Municipal de Saúde, Dr. Celso Luiz Caraveli, encaminhando o ofício da Vigilância Sanitária que informa a problemática que envolve a presença de equinos em zona urbana e solicita providenciar lei. Essa presidência tomará as providências necessárias. Ofício Diretor Municipal de Saúde, Dr. Celso Luiz Caraveli, encaminhando o ofício da Vigilância Sanitária referente ao armazenamento irregular de materiais recicláveis e a grande quantidade de larvas e criadouros de dengue encontrados nesses locais e solicita providência de lei. Essa presidência tomará as providências necessárias. Comunicados, Ministério da Saúde e Desenvolvimento Social, informando a liberação de recursos financeiros. Referidos comunicados, ficarão à disposição na Secretaria da Câmara. Ofício Vereador Valdir Roberley Garcia Poser, solicitando o uso do nome parlamentar Valdir Poser. Referido pedido, está deferido. Projeto de emenda à lei orgânica do município nº 2, de 2013. Vereador Pedro Biaso Filho e outros. Altero o artigo 28 da lei orgânica do município de Aguaí. Encaminho o referido projeto de emenda à lei orgânica às comissões competentes. Requerimento nº 4, de 2013. Mineirinho do Mato Seco. Solicite informações sobre o descumprimento da lei federal que determina que todos os veículos escolares de transporte de alunos do ensino fundamental tenham um monitor. Referido requerimento, encontra-se na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Moção de aplausos nº 8, de 2013. Benedito Faria Ferreira e demais vereadores. Ao soldado PM Alex Batista Pereira, pela ação, dedicação e comprometimento com a causa pública. Referido a moção, encontra-se na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Moção de aplausos nº 9, de 2013. Vereador Benedito Faria Ferreira e demais vereadores. Polícia Militar de Aguaí, em especial ao tenente Richard Rosseto, ao sargento Adilson, ao sargento Custódio, ao soldado Alex, ao soldado Donizete, ao soldado Maurici, ao soldado Branco, ao soldado Moura, que participaram da ocorrência onde foram presos suspeitos de furtos de máquinas agrícolas na zona rural. Referido a moção, encontra-se na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Moção de pesar nº 10, de 2013. Vereador Valdir Rouberler Garcia Pousa e demais vereadores. Pelo falecimento do jovem Luiz Felipe Duarte da Silva. Referido a moção, encontra-se na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Moção de aplausos nº 11, de 2013. Vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci e demais vereadores. A administração municipal e organizadores pelas festividades do Carnaval. Referida a moção, encontra-se na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Indicação nº 32, de 2013. Vereador José Lázaro Pereira de Oliveira. Solicita a cobertura da piscina do Centro de Lazer do Trabalhador Aguaiano, o CELTRA. Indicação nº 33, de 2013. Vereador Mineirinho do Mato Seco. Solicita a pavimentação asfáltica na estrada vicinal que liga Aguaí ao Mato Seco. Indicação nº 34, de 2013. Vereador Mineirinho do Mato Seco. Providências visando a reforma do velório municipal. Indicação nº 35, de 2013. Vereador Mineirinho do Mato Seco. Construção de um velório no Cemitério da Saudade. Indicação nº 36, de 2013. Vereador José Lázaro Pereira de Oliveira. Entere a indicação que solicitou a aquisição de equipamentos de hemodiálise e contratação de médico nefrologista para o Ambulatório de Especialidades Municipal. Indicação nº 37, de 2013. Vereador José Lázaro Pereira de Oliveira. Entere a indicação que solicitou estudos visando a aquisição ou disponibilização de terreno para a construção do pátio municipal para abrigar veículos apreendidos pela Polícia Militar. Indicação nº 38, de 2013. Vereador José Lázaro Pereira de Oliveira. Entere a indicação que solicita a criação de um centro de apoio ao menor de Aguaí. Indicação nº 39, de 2013. Vereador José Lázaro Pereira de Oliveira. Entere a indicação que solicita estudos visando a doação de kit esportivo e lanche para crianças inscritas nos programas esportivos do município. Indicação nº 40, de 2013. Vereador José Lázaro Pereira de Oliveira. Entere a indicação que solicita a implantação do Programa de Saúde Rural em Aguaí. Indicação nº 41, de 2013. Vereador José Lázaro Pereira de Oliveira. Entere a indicação que solicita a construção de um centro de lazer no bairro Vista da Colina. Indicação nº 42, de 2013. Vereador José Lázaro Pereira de Oliveira. Entere a indicação que solicita a aquisição de cobertura móvel para a utilização dos cemitérios municipais pelos coveiros. Indicação nº 43, de 2013. Vereador José Lázaro Pereira de Oliveira. Entere a indicação que solicita a colocação de placas indicativas com os nomes das ruas, principalmente nos bairros periféricos. Indicação nº 44, de 2013. Vereador José Lázaro Pereira de Oliveira. Entere a indicação que solicita a aquisição de caminhão coletor e compactador de lixo. Indicação nº 45, de 2013. Vereador José Lázaro Pereira de Oliveira. Entere a indicação que solicita estudos visando conceder isenção de pagamento de taxas de IPTU para portadores de deficiência física e doenças crônicas. Indicação nº 46, de 2013. Vereador Ditinho Rocha. Solicita continuidade da pavimentação asfáltica na estrada do tanque. Indicação nº 48, de 2013. Vereador Ditinho Rocha. Solicita pavimentação asfáltica na rua Juca Pinto, entre as ruas, vereador Benedito de Melo e Inês Braga. E na rua Inês Braga, entre as ruas, Ribeiro de Barros e Miguel Biaso, no bairro Vila Braga. Indicação nº 49, de 2013. Vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martússi. Solicita a operação tapa-buracos em todas as ruas da cidade. Indicação nº 50, de 2013. Vereador Amauri Duta dos Santos. Instalação de dispensor de senha e disponibilização de caixa para atendimento preferencial aos idosos no setor de tesouraria da Prefeitura Municipal de Aguaí. Indicação nº 51, de 2013. Vereador Amauri Duta dos Santos. Firmar convênio com a Unimed Leste Paulista, visando oferecer plano de saúde a todos os funcionários públicos municipais. Indicação nº 52, de 2013. Vereador Emerson Marques Valim. Providências com relação ao abastecimento de água na rua Edson de Souza, bairro Vista da Colina. Indicação nº 53, de 2013. Vereador Amauri Duta dos Santos. Desapropriação imediata da área para a construção da estação de tratamento de esgoto 2, no bairro Amaro Nunes. Indicação nº 54, de 2013. Amauri Duta dos Santos. Providenciar a reforma e construção de uma nova fossa séprica no bairro Jardim Aeroporto. Indicação nº 55, de 2013. Vereador Amauri Duta dos Santos. Criação de um centro de controle de zoonoses em Aguaí. Indicação nº 56, de 2013. Vereador Amauri Duta dos Santos. Estudos visando ampliar o número de itens oferecidos na cesta básica de medicamentos. Indicação nº 57, de 2013. Vereador Louro Turmeiro. Solicita limpeza geral do Parque Interlagos. Indicação nº 58, de 2013. Vereador Louro Turmeiro. Construção de dois redutores de velocidade na rua Antonieta Destro, no bairro Jardim Nova América. Indicação nº 59, de 2013. Vereador Louro Turmeiro. Construção de praça, pré-igraude e quadra poliesportiva no bairro Jardim Nova América. As referidas indicação serão encaminhadas ao prefeito municipal. Algum vereador deseja usar a palavra no expediente? Com a palavra, vereador Amauri. Sr. Presidente, boa noite. Boa noite, mesa diretora, nobres colegas, edis colegas, senhoras e senhores presentes, ouvintes da internet. Eu pedi a palavra, Sr. Presidente, para fazer um comentário sobre algumas indicações que eu fiz. Fazer um comentário de três dentre as mais importantes que eu julgo a mais importante. A indicação nº 50, de 2013. Instalação de dispensador de senhas e disponibilização de caixa para atendimento preferencial aos idosos no setor da tesouraria da Prefeitura. Chegou ao meu conhecimento, e isso aqui não é uma crítica, não. É uma indicação para que ela seja verdadeiramente aproveitada para trazer melhoria de atendimento ali no espaço físico da Prefeitura. Me parece que os carnês de IPTU, salvo o melhor juízo, vão ser todos recolhidos na Prefeitura Municipal. Diante disso, eu já tive reclamações agora, nas proximidades do dia 15, algumas pessoas que estão precisando ir até a Prefeitura, e quando esses carnês de IPTU verdadeiramente começarem a vencer, vai complicar lá o atendimento, em função da quantidade de pessoas que vai chegar ali. Então, estou fazendo essa indicação para comprar um dispensador de senhas. É um investimento de pequeno porte, facilita bastante o atendimento, organiza, prioriza. Todo mundo vai ser atendido na ordem de chegada, no intuito de evitar tumulto. E também, uma vez que o PROCON também está instalado no setor interno da Prefeitura Municipal, eu acredito que se houver uma demora ali no atendimento para com os usuários, os munícipes que vão até lá recolher seus impostos, o que vai acontecer? Vai ter reclamações. Então, eu acho que já deve ser pró-ativo. Antes que isso venha a se tornar um problema, fazer um investimento de pequeno porte, com painel eletrônico, um dispensador de senhas e a disponibilização de um caixa para que atenda os idosos maiores de 65 anos. É uma judiação deixar os idosos ali aguardando para pagar seu carnê de IPTO. Então, é uma indicação aí para que o senhor prefeito haja de forma proativa, no intuito aí de evitar transtornos juntos aos usuários ali, para que eles sejam bem atendidos no setor da Prefeitura. Uma outra indicação que eu julgo importante também é que existe uma meta do governo federal de ter 100% do esgoto tratado em todos os municípios paulistas, nos 645 municípios que abrangem o Estado de São Paulo. E nós já tivemos aí a primeira estação de tratamento de esgoto em fase de término das suas obras, essa estação de tratamento de esgoto, segundo um MATAC, um termo de ajusto de conduta que foi firmado com o Ministério Público. O prazo de entrega dela, se eu não me engano, é em julho de 2013. Então, até julho desse ano, felizmente, terá a inauguração da primeira estação de tratamento de esgoto do município, que vai captar aí aproximadamente 65% do esgoto. Uma vez que já existem as tratativas com o governo do Estado de São Paulo e que é meta do governo do Estado de São Paulo tratar 100% do esgoto da cidade, já foram feitos estudos. Peço aí aos vereadores que têm acesso ao prefeito mais fácil que consulte o Departamento de Meio Ambiente, já existem estudos ali no Amaro Nunes para ser a estação de tratamento de esgoto 2 do município, para que capte 100% do esgoto do município. Então, eu acho que dá para ser proativo também, não esperar que essa TAC esteja vencendo para correr atrás disso. Eu acho que também já dá para ser proativo nesse quesito aí. Um terceiro quesito também, que eu estou pedindo aqui para a atividade, existe também um TAC, que é mais um termo de ajuste de conduta feito com o Ministério Público para a criação do centro de zoonose. Então, já precisa envidar estudos aí para a criação do centro de zoonose, para controle de zoonose dos animais do município de Aguai. E gostaria aqui também, senhor presidente, aproveitar o ensejo e fazer um pedido para a vossa excelência com relação à sala dos vereadores. Está faltando cadeira na nossa sala, então eu queria aqui pedir para o senhor presidente, se pudesse aí, gentilmente, no decorrer da semana, tentar remanejar alguma coisa aí e ver se é possível disponibilizar um computador na nossa sala, são cinco vereadores lá que usam a sala, está precisando de computador, está faltando cadeira, então pedir uma atenção do senhor presidente nesse sentido aí, se possível, no decorrer da semana. Ok? Mais algum vereador deseja fazer o uso da palavra? Não havendo mais nenhum vereador, passaremos à ordem do dia. Ordem do dia. Requerimento número 1 de 2013. Vereador Tiago Roberto Maia de Souza e outros. Solicito ao Executivo para requisitar junto aos bancos microfilme de diversos cheques. O requerimento número 1 de 2013, de autoria do vereador Tiago Roberto Maia de Souza e outros, solicitando microfilme de diversos cheques, está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado com os votos contrários do vereador Poser, do vereador Amauri, do vereador Milanês. Moção de pesar número 1 de 2013. Vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci e demais vereadores. Pelo falecimento do ex-vereador Ademir Leite Honorato. A moção de pesar número 1 de 2013, pelo falecimento do ex-vereador Ademir Leite Honorato, de autoria do vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci e demais vereadores, está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Moção de pesar número 2 de 2013, vereador José Lázaro Pereira de Oliveira e demais vereadores, pelo falecimento do senhor Jair Dias. A moção de pesar número 2 de 2013, pelo falecimento do senhor Jair Dias, de autoria do vereador José Lázaro Pereira de Oliveira e demais vereadores, está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Moção de pesar número 3 de 2013, vereador José Lázaro Pereira de Oliveira e demais vereadores, pelo falecimento do senhor Divino dos Santos Vitalino. A moção de pesar número 3 de 2013, pelo falecimento do senhor Divino dos Santos Vitalino, de autoria do vereador José Lázaro Pereira de Oliveira e demais vereadores, está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Moção de pesar número 4 de 2013, vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martuzzi e demais vereadores, pelo falecimento do senhor Pedro Oliveira Martins. A moção de pesar número 4 de 2013, pelo falecimento do senhor Pedro Oliveira Martins, de autoria do vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martuzzi e demais vereadores, está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Moção de pesar número 5 de 2013, vereador Valdir Robele Garcia Pousa e demais vereadores, pelo falecimento da senhora Benedita dos Santos Agostinete. A moção de pesar número 5 de 2013, pelo falecimento da senhora Benedita dos Santos Agostinete, de autoria do vereador Valdir Robele Garcia Pousa e demais vereadores, está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Moção de aplausos número 6 de 2013, vereador Emerson Marques Valim e demais vereadores, aos organizadores do décimo encontro anual de amigos. A moção de aplausos número 6 de 2013, aos organizadores do décimo encontro anual dos amigos, de autoria do vereador Emerson Marques Valim e demais vereadores, está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Moção de pesar número 7 de 2013, vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci e demais vereadores, pelo falecimento do senhor Irã Iris Mamed. A moção de pesar número 7 de 2013, pelo falecimento do senhor Irã Iris Mamed, de autoria do vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci e demais vereadores, está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais matéria na ordem do dia, passaremos as explicações pessoais. Algum vereador deseja fazer uso da palavra? Com a palavra, o vereador Tiago Maia. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, boa noite. Só queria fazer alguns comentários aqui, a respeito desse primeiro mês de mandato, do senhor Sebastião Biaso, e dar um pouquinho de prestação de conta do que ele está enfrentando lá, nesse primeiro mês. vocês viram aí, toda a população deu para ver que no mês de janeiro, teve que fazer uma limpeza grande na cidade, o tanto de entulho e lixo que tinha em todo canto da cidade. Segundo informações do seu Anísio, funcionário da prefeitura, foram retirados na sexta-feira, até a sexta-feira antes do carnaval, 530 caminhões de lixo e de entulho. Então, foi preciso uma operação junto com os caminhões da prefeitura, funcionários da prefeitura, caminhões e funcionários do seu Sebastião Biaso particular, para que pudesse ser feita essa limpeza geral na cidade. Apesar disso, a população ainda continua achando que os pontos que foram retirados do lixo continuam sendo pontos de lixo, porque eles limpam, vão lá e jogam de novo. Mas, faz parte, a prefeitura vai limpar e vamos ter que bolar alguma coisa para fiscalizar mais firme aí, para ver o que dá para ser feito nesse sentido. Sobre as taxas, o que o vereador Amaury, que antecedeu, fez um comentário, eu acho engraçado o prefeito que perdeu a eleição, ele foi acertando todas as taxas depois que ele perdeu a eleição. Então, ele chamou o advogado dele e foi acertando, manda tudo quanto é taxa que tem aqui para mim, que eu vou assinar tudo. Eu já perdi a eleição mesmo, coisa de prefeito irresponsável, de moleque que ele é. Mas, isso aí vai continuar, vai fazer o quê? Continuando ainda falando da irresponsabilidade da administração dele, são 56 processos de licitação que sumiram e que foi preciso o Departamento do Setor de Compros da Prefeitura fazer um boletim de ocorrência e dar entrada junto à delegacia para apurar os fatos desses processos de licitações. Entre eles tem pregões, tem convites, tem tomada de preço, tem dispensa de licitação, que desapareceram da Prefeitura. Um exemplo, que o setor de compras da administração que antecedeu, eles não tinham, por exemplo, processo número 1, pregão número 10. O que é? Não está lá, não sabe, ninguém sabe o que é o pregão número 10. Então, tem que entrar no diário oficial, a Prefeitura tem que procurar lá quando foi publicado para achar qual é o pregão número 10 para ir então investigar, ir lá na tesouraria, ver o valor que pagou, porque não tem processo nenhum desse pregão. Aí é um exemplo que conseguiu analisando e vendo um convite lá, através do diário oficial, achou um convite, é um convite do Departamento da Saúde, oxigênio, foram gastos 79 mil reais com medicamento, no limite ali do convite, o convite vai até 80, e não tem o processo. Você não sabe se foi feita licitação, se não foi, se vieram três empresas, se vieram duas, se veio uma, não sabe nada, porque sumiu os processos de licitações, 56 processos. A respeito da fila, também eu gostaria de falar, também concordo com o vereador Amaury, hoje eu, o vereador Serginho, os demais vereadores que estiveram lá, deu para ver que a fila hoje já estava um pouco grande, também vamos juntar, pedir para o prefeito para que providencie essa senha, para que possa melhorar esse atendimento aí da população. Por quê? A fila vai existir? Vai existir porque o pessoal vai passar a pagar na prefeitura. É uma questão de administração, né, e de economia. A prefeitura não vai pagar mais essa taxa que pagava aos bancos, casas lotéricas, vai ser tudo recolhido através da prefeitura, lá na prefeitura. Então, o que tiver que disponibilizar para melhorar aí para a população, para que não enfrente fila, ou que a fila seja mais justa e mais rápida, a prefeitura vai fazer. Também gostaria de dar os parabéns aos vereadores que votaram favorável a esse requerimento que acabou de ser votado aqui. Por quê? Esse requerimento solicita ao executivo junto aos bancos microfilme de diversos cheques. É requerimento que no passado, no ano passado, a gente fez os cinco vereadores de oposição pedindo ao prefeito cópia desses cheques porque pairavam dúvidas a nós vereadores a questão desses cheques se estavam sendo pagos nominais às empresas que prestaram o serviço. Exemplo, dentro desses cheques são, se eu não me engano, são 17 cheques e de cada um da solicitação tem de obra, tem de empresas envolvidas nessas CIs que aconteceram aí na Câmara e a gente recebeu denúncias que esses cheques não estavam sendo pagos direto para a firma. Esse cheque estava sendo pago e saía nominal no nome da firma mas outra pessoa ia no banco descontar. então nada ficaria claro com a cópia dos microfilmes desses cheques que você via lá quem descontou o cheque quem descontou nominal a quem que saiu e esse requerimento passou aqui porque a gente estava em 5 ele estava em 4 foi lá para a prefeitura o prefeito devolveu falando que não ia responder que não cabia a ele responder então não deu essa resposta para nós não deu essa cópia para nós. Então a esperança nossa tentativa minha agora nesse momento e com a aprovação dos vereadores é que o próximo prefeito que o prefeito que está lá hoje possa providenciar isso para a gente para a gente tirar de dúvida chegou aqui está tudo ok nada mais justo nada mais do que o certo fazer a coisa certa chegou aqui está cheio de confusão aí a gente volta a denunciar tá bom obrigado a todos mais algum vereador deseja fazer o uso da palavra com a palavra vereador Amaury senhor presidente eu queria só discordar aqui do que o o vereador que me antecedeu falou com relação a ter chamado o ex-prefeito de moleque eu acho isso um desrespeito eu particularmente eu acho isso como um desrespeito independente dos princípios da inviolabilidade que o vereador tem aqui para falar o que pensa eu acho que nós temos que ter limitações eu acho um desrespeito e me acho na obrigação de vir aqui deixar claro que na minha concepção isso é um desrespeito isso não pode acontecer aqui senhor presidente nessa casa de leis com relação as taxas também que o vereador que me antecedeu disse que o ex-prefeito depois que perdeu a eleição resolveu assinar todas as taxas taxas termo de ajuste de conduta é um acordo que é feito entre o ministério público o judiciário e a prefeitura são coisas que não dá para segurar mais são coisas que tem que fazer então o vereador foi muito infeliz em falar que o prefeito resolveu assinar todas as taxas então peraí então nós vamos contrariar o que o ministério público quer fazer na cidade quer determinar o que é melhor para a população também se existe algo que está errado que o ministério público está determinando o prefeito tem que acatar e aí o vereador vem aqui fazer sensacionalismo falar que o ex-prefeito resolveu assinar todas as taxas absurdo eu não posso concordar com isso mais algum vereador deseja fazer uso da palavra com a palavra vereador Loro senhor presidente senhores vereadores companheiros de trabalho nossos amigos que estão participando do nosso bate-papo de hoje dessa casa de leis muito boa noite a todos obrigado pela presença de todos certo eu queria fazer só um pequeno comentário sobre uma indicação que eu fiz aqui de indicação número 57 sobre a solicitação da limpeza pública aqui do Parque Interlagos no último sábado agora eu tive como mineirinho do Mato Seco dando uma volta aqui no Parque Interlagos pessoal e nós achamos muitas irregularidades ali que precisa senhor presidente tomar providência urgente sobre muito lixo que tem ali no Parque Interlagos e nós até tivemos conversando sobre isso seria muito útil se o senhor presidente enviasse o nosso prefeito umas pessoas capacitadas para que tomassem conta desse Interlagos que é um lugar onde a nossa família nossos filhos estão sempre participando de eventos na feirinha final de semana e encontramos lá copos com água bastante lixo que não pode ser não pode estar enfim naquele lugar porque ali é o lugar que pode criar dengue pode criar muitos insetos que às vezes pode causar problemas para a nossa saúde certo então eu queria pedir para o senhor presidente que se pudesse enviar para a gente esse pedido ao prefeito ao nosso prefeito que se possível até adiantasse para a gente para evitar de um problema mais sério no futuro para nós e para a nossa família entendeu porque eu acho que é um lugar que a gente está sempre ali caminhando se eu não tome está você está a sua família caminhando está passando um tempo ali até mesmo praticando esporte está certo então eu acho que é muito importante nós tomarmos essa providência obrigado mineiro para você que às vezes a gente não vê tudo mas foi você até que me chamou para ver lá esse problema do Parque de Lagos você, o Pinga está certo obrigado por vocês terem visto essa parte de a gente estar aqui participando e procurando ajudar porque somos aguaianos e somos filhos dessa casa então nós temos que cuidar da nossa casa cuidar da nossa cidade tá eu estou aí andando para todas as ruas da cidade e queria pedir também uma coisa para todos aguaianos todos nossos amigos companheiros do dia a dia que a gente está aí sempre se encontrando aonde vocês verem aí pessoal algumas pessoas jogando lixo onde já foi feito limpeza que procurasse ajudar a gente a corrigir porque eu tenho passado em vários lugares por aí que nós fizemos as limpezas públicas você acaba de tirar um caminhão de lixo lá e nos dois dias seguintes já tem lixo no mesmo lugar tá certo então eu gostaria de pedir a todos vocês que onde vier essas fatalidades que procurasse ajudar a gente a corrigir porque nós vereadores fazemos nosso trabalho mas nem tudo a gente consegue ver tá então seria muito grato da nossa parte vendo a colaboração de todos vocês tá certo eu acho que é muito importante a união entre vereadores entre companheiros do dia a dia né isso é uma coisa que leva muito temos que levar muito a sério porque é muito bonito a limpeza pública na cidade tá certo senhor presidente eu gostaria de falar também sobre a segunda indicação que eu fiz aqui do da construção de só um minutinho peraí construção de uma de dois redutores na lá na rua só um minutinho deixa eu achar peraí na rua Antonieta Destro na Vila Nova América já várias várias vezes eu estive passando por ali e os moradores estão me cobrando porque eu fui pedir de volta lá na época e agora a gente está passando por perto dando assistência eles estão me cobrando que passa condução em alta velocidade ali tá certo e está correndo muito risco as crianças na rua brincando e está passando condução com muita alta velocidade isso aí tem que ser feito urgente porque está correndo muito risco de acidente daquela rua tá certo e foi feito também um pedido aqui da de uma quadra poliesportiva especialmente para tirar essas crianças da rua tá para que elas tenham lugar para brincar um lugar para passar o tempinho delas tá certo e mesmo mesmo porque a Vila Nova América é a entrada da nossa cidade e ali é um cartão de visita para a gente para a nossa cidade tá certo então se possível se eu puder dar uma adiantada para nós nesse pedido tá a gente fica muito grato tá muito obrigado gente muito obrigado pela atenção a todos tá e que Deus abençoe que vocês tenham uma noite maravilhosa tá obrigado a todos mais algum vereador gostaria de fazer o uso da palavra com a palavra o vereador Isaías senhor presidente demais vereadores os amigos presentes eu gostaria de parabenizar o prefeito municipal pela atitude que ele tomou a respeito da limpeza da cidade é você pode ver que no fim de semana nos feriados de carnaval a equipe estava toda trabalhando roçando a praça limpando tirando a sujeira tirando aquelas podas que eles fazem eu achei muito importante porque com essa chuvarada que está acontecendo o mato cresce meus vens se não fizer isso aí não pegar tudo vapor vai virar um matagal então quero parabenizar ele e a respeito também da limpeza que está fazendo me parece que já foi tirado mais de 500 caminhões de entulho de sujeira de lixo jogado em todo canto da cidade e eu queria lembrar mais uma vez e pedir que o senhor prefeito atendesse aquela indicação que eu fiz a respeito da lei de minha autoria de 99 que eu fiz e essa lei está engavetada e é uma lei de limpeza pública que eu já falei aqui na outra sessão sobre essa lei é uma lei que essas pessoas que não respeitam que vivem jogando lixo jogando entulho jogando móveis velhos nos terrenos baldios nas praças nas vias públicas não adianta nada o vereador fazer uma lei e ela fica engavetada ela tem que funcionar e pra isto eu já fiz a sindicação o prefeito diz que vai atender e o prefeito manda limpar toda a cidade tira todos os entulhos o lixo que está jogado nas vias públicas nas praças dos terrenos baldios dois, três dias depois vocês vão lá ver que já está tudo surge de novo o pessoal não colabora pra isso tem que pôr essa lei pra funcionar porque vai vai gerar multa enquanto não multar essas pessoas é aquilo que eu disse da outra vez eles vão continuar jogando e o prefeito não vai vencer ficar retirando essa sujeira que eles jogam na rua e eu gostaria de pedir mais uma vez presidente puder entrar em contato com o prefeito pra atender logo essa essa indicação minha pra pôr essa lei pra funcionar porque senão não adianta o nós vereador vem aqui faz uma lei e elas fiquem já vetadas tem várias leis de minha autoria algumas estão funcionando por exemplo tem uma lei o funcionário público não precisa trabalhar no dia do seu aniversário maioria dos funcionários públicos não sabe que essa lei existe alguns sabe outros não então eu gostaria que o senhor prefeito fixasse um ofício em cada departamento pra que os funcionários fiquem sabendo pra poder gozar dessa lei tá certo obrigado gente obrigado a todos mais algum vereador deseja fazer o uso da palavra bom bom eu tenho ido praticamente quase que todos os dias na prefeitura e tem conversado muito com o prefeito Sebastião Biaso e tem visto a presença ali de vários vereadores nos dias que se passam eu acho que as portas estão abertas pra todos os vereadores aqui né ambos situação ambos oposição para serem atendidos o prefeito está praticamente há 48 dias no comando né mediante aí carnaval começo de ano festas e mas eu vejo muita boa intenção principalmente com relação a limpeza da cidade porque realmente ele pegou uma cidade deixada na última administração lixos umas cidades desburacada e sem entrar nos outros méritos de financeiro né todo mundo sabe como ficou a situação na nossa cidade é eu vou pedir pra que seja atendido esses pedidos aqui essas indicações vereador louro o vereador Isaías tem pedido com relação a limpeza tem visto boa intenção dele colocando inclusive é seus caminhões suas máquinas pra que agilize isso daí e vai chegar acho que a hora do Interlagos tá chegando acho que é uma cobrança que é um cartão de visita da nossa cidade né um lugar onde todos nós gostamos de ir caminhar os filhos enfim é pra que seja uma cidade limpa e mas tem que ter sim um pouco de conscientização da população que realmente muitos lugares que já foram passados por essa administração com a limpeza já se vê notado lixo inclusive lá na frente do cemitério novo né é já tinha sido limpo lá inclusive o vereador mineirinho por passagem lá essa semana pegou uma pessoa jogando lixo lá onde chamou a sua atenção e tomou as providências cabíveis aí chamando a sua atenção como um fiscalizador e outra coisa que que está incomodando muita população também que a gente tem recebido muitas reclamações com os buracos do asfalto da nossa cidade por onde a gente anda tem que andar desviando mas eu como tenho frequentado a prefeitura tenho visto a boa vontade do prefeito ele já está também tomando providência para que isso seja sanado também e outra coisa importante é conscientizar a população com relação a a depósito de caixa d'água vaso por causa da dengue o pessoal está tendo um trabalho danado o pessoal que corre da vigilância para conseguir fechar um cerco e eu tenho visto eles aí com tudo na rua batalhando o máximo mas depende também como disse o vereador Loura para aqueles que forem esclarecidos bate um papo com seu vizinho bate um papo com seus amigos para pedir uma colaboração porque é necessário isso daí então gente estamos aqui à disposição estou à disposição dos vereadores aqueles que quiserem ir à prefeitura sabem que todos têm as portas abertas não se acanhem não porque acho que a cidade é nossa é um direito nosso um dever nosso as portas de lá estão sempre abertas bom nada mais a ser tratado e sobre a proteção de Deus eu agradeço o aparecimento de todos e convoco para a próxima sessão que irá iniciar dentro de alguns minutos e encerro a presente gente e aí Obrigado.